Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, imprensa, público presente. Sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão. Tiago Rangel está sorridente demais, está feliz. Boa tarde aos meus amigos, meus pares. É o que que houve nisso? Ah, tá. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 1816A de 2016, de autoria dos deputados Carlos Mink e Ana Paula Rechuan, que altera a lei nº 2.831, de 13 de novembro de 97, que dispõe sobre o regime de concessão de serviços de obras públicas e de permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 70 da Constituição Estadual e da outras providências, para incluir as fontes de receitas não tarifárias, receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, recebidas pelas concessionárias, no cálculo do equilíbrio econômico-financeiro, para o reajuste ou revisão dos valores cobrados pelos serviços públicos concedidos, a ser considerado pelas agências reguladoras do Estado do Rio de Janeiro, visando a modicidade das tarifas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Companheiro decano Mink. Deixa eu abrir o microfone aqui. Alô, alô. Abriu. Presidente Democrático Bacelar. Eu, pesquisando esse projeto, descobri que V. Exª foi o relator desse projeto na CCJ e ampliou o escopo dele. Naquela época, V. Exª não estava com o constrangimento, o constrangimento que todo presidente tem e estava mais ousado. Viu, presidente Bacelar? Na época que V. Exª relatou e fez as emendas ampliando esse projeto, V. Exª ainda não era o presidente da Assembleia, portanto, estava mais livre, leve e solto para ousar muito mais. V. Exª... Eu estava com ele o tempo todo, Jairinho, está vendo, Jairinho? V. Exª hoje tem que ter o ponto de equilíbrio, tem que ficar segurando para cá, segurando para lá. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a todos pela votação e queria fazer um breve comentário, porque muita gente não acompanhou. O título do projeto, deputada Tia Ju, é enorme. O que é esse projeto? Eu me inspirei numa lei do Rio Grande do Sul, uma lei do Rio Grande do Sul. Deputado Jair, ecossocialista. Eu vou falar aqui desse microfone, porque o deputado Jair diz que prefere que eu fale nesse microfone, que ele fica aparecendo aqui na TV alérgica. Mas, então, o que diz esse projeto? Deputada Dani Monteiro, o que são as tarifas, as receitas não tarifárias? Por exemplo, você ganhou uma concessão para o trem, ou para o metrô. Além do transporte, você tem lojas que você pode alugar, tem outdoor, tem um monte de coisa que você pode fazer, isso rende dinheiro. Mas isso não é computado quando vai fazer o reajuste, que vê o que aumentou o teu custo e o que aumentou a tarifa. Aí fala, não, a tarifa tem que aumentar a 10%. Mas se você computa, para efeito da receita não tarifária, as lojas, o outdoor, os serviços, os aluguéis e tudo mais, o que significa isso? Vai diminuir o reajuste, porque você está computando, do lado da receita, coisas que são além do valor da tarifa, ou seja, o preço do transporte, do trem, do metrô, etc. Então, isso é uma lei boa para o povo e até boa para o governo, que qualquer governo quer dar o menor reajuste possível. Um governo que dá um reajuste, deputado Jari, muito alto, é impopular. Então, eu me inspirei de uma lei do Rio Grande do Sul e agora, vejam quando é que eu apresentei esse projeto, 2016, há oito anos atrás. A lei do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, era de 2014. Portanto, espero que o governador sancione, até porque o povo vai lucrar e ele próprio, como governador, também vai lucrar. Obrigado, presidente Bacelar, pelas emendas que fez ao projeto que tornaram ele mais abrangente. Nossa, está doido. Obrigado, deputado Mink. O microfone hoje está de mal comigo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 313A de 2023, de autoria deputada Gisele Monteiro, que autoriza a divulgação dos conselhos estaduais de saúde na página virtual da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Deputado Mink. A deputada Marina do MST diz que ela não está conseguindo marcar a presença dela. Então, ela pediu que eu informasse a mesa aqui. Está dando uma falhazinha aqui, mas a gente está referendando. Está referendando. Obrigado. Obrigado, deputado Mink, que está fazendo a correção e a assessoria vai fazer a comunicação com a deputada. Gostaria de dar as boas-vindas aos alunos da escola Eliezer Max. Estão aqui nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a essa juventude. Presidente. Que saia daqui inspirações para o futuro do Brasil. Presidente. Sejam todos bem-vindos a esse parlamento. Sobre isso que o vossa senhora acabou de dizer, eu estudei na escola Eliezer, quando eu era um pouquinho, há poucos anos atrás, e os alunos estiveram me visitando lá, querendo saber o cumpra-se, as leis e tal. Então, a gente ficou bastante conversando com eles, queria também saudá-los e que aproveitem bem e tenham uma participação ativa na sociedade. Com certeza, Mink. Sejam todos bem-vindos. TV Câmara está colocando os senhores e as senhoritas aí na televisão conosco. Feliz de vê-los aqui conosco. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 275-2023, de autoria da minha amiga, minha dama de rosa ao meu lado, deputada Tia Ju, que altera a lei nº 4.866, de 5 de outubro de 2006. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicais. Anuncio, projeto de lei nº 1723-2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorado anualmente, no dia 15 de novembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 1868-2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a prática esportiva, parco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, segundo dia, projeto de resolução 301-A, de 2019, de autoria da deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, regulamentando a emenda constitucional nº 65, de 2016, para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Saiu o filho, hein, Renato? O filho do projeto de lei, claro. Opa, já? Já votou? Aprovado. Ai, meu Deus, eu quero declarar o voto. Senhor presidente, vou declarar dali de cima, posso, presidente? Deve. A casa é sua. Minutinho, né? Está aberto, não? Preciso de um apoio aqui daqui. Não, acende a luz. Aí, fala agora. Espera aí. Pessoal da técnica, por favor, porque, inclusive, a mesa aqui, estão todos os painéis constando como abertos. Todos verdes. Vê agora, Renato. Oi, oi. Foi. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, agradeço a votação do projeto de resolução que garante a esta casa uma licença maternidade, licença paternidade, licença também em casos de adoção. É um projeto de resolução que, na verdade, senhor presidente, marca a história desse parlamento. A gente data aí, nesse momento histórico de momentos onde as mulheres dentro dos parlamentos não são reconhecidas na sua dignidade humana, não são reconhecidas no seu direito de maternar. Então, a gente aprova esse projeto como um momento histórico nessa casa de leis. E dizer também, senhor presidente, que após 90 anos aí do sufragio universal, onde temos as mulheres com os direitos de votar e serem votadas, assim como a gente relembra, senhor presidente, no processo de redemocratização do Brasil, as mulheres lá no Congresso Nacional, discutindo naquilo que foi apelidado o lobby do batom, de maneira pejorativa, tentando inviabilizar as mulheres também, enquanto sujeitas políticas que são, a reivindicação ali, inclusive, é para que elas tivessem um banheiro dentro do plenário do Congresso Nacional. Ou seja, passam anos e a gente vê que a gente não consegue avançar concretamente no direito das mulheres dentro das casas legislativas. Portanto, hoje, o Parlamento Fulminense oferece às nossas mulheres do Estado do Rio de Janeiro a oportunidade de estarem aqui acolhidas na sua maternidade, mas, mais que isso, de garantir aquele direito que está previsto na Constituição do Estado, que é o direito à licença maternidade. Ou seja, é um direito adquirido não sequer privilégios, sequer exatamente aquilo que já prevê na Constituição do Estado, que já prevê, inclusive, nas leis trabalhistas. Então, hoje aqui, a Assembleia Legislativa traz um marco de possibilidade para essas mulheres que querem estar nos espaços de poder, sendo reconhecidas também na sua maternidade, no seu puerpério. Por que, senhor presidente, a gente vai ver e tivemos tentativas no decorrer da discussão desse projeto de até chamar o suplente como se fosse uma punição para que as mulheres que engravidassem tivessem que chamar necessariamente o suplente e perder a sua, para aquilo que ela foi eleita, que é exatamente ser uma parlamentar. Então, eu quero agradecer a todos os deputados e as deputadas que puderam e votaram na aprovação dessa lei. Garanto, senhor presidente, que é um reforço para que as mulheres tenham, sim, coragem e que adentrem as casas legislativas também sendo parlamentares, também tendo a possibilidade de disputar projetos de lei. E é isso, senhor presidente, diante dessa vitória de hoje e desse exemplo incrível que o parlamento fluminense dá a todo o Brasil, a gente também tem derrotas significativas. A gente viu o Congresso Nacional tentando imputar, parte dos deputados tentando imputar o crime contra mulheres que fazem aborto previsto em lei como em casos de estupro. Senhor presidente, a gente viu que teve um recuo do presidente Lira do Congresso, mas esse recuo foi por conta do trabalho e da mobilização de mulheres no Brasil inteiro. Foi um recuo importante, mas que, de novo, Lira avança contra os direitos das mulheres, inclusive mulheres parlamentares, com a PEC 09. Uma PEC que garante anistia aos partidos que foram multados porque não cumpriram a regra das cotas para negros, indígenas e também mulheres. E não só isso, a PEC 09, senhor presidente, também, além de anistiar, desobriga os partidos a garantir os 30% para a representação de mulheres nas candidaturas e eleições. Por que eu estou juntando isso tudo, deputado Carlos Mink e deputada Tia Ju? Porque a gente tem avanços, mas a gente tem muitos retrocessos diante dos direitos das mulheres. Hoje, os parlamentos brasileiros chegam a 17% a representatividade de mulheres. Quando a gente olha países da América Latina e do Caribe, eles têm pelo menos 30% de representatividade de mulheres dos parlamentos. Então, isso é muito sério, isso demonstra o quanto o Brasil é atrasado e cada vez mais tenta acabar com a possibilidade de mulheres no parlamento. Me concede um curto a parte. Concedo, senhor Carlos Mink. Obrigado, deputada Renata Sousa. Primeiro, dizer que parabéns pela aprovação desse projeto de resolução. Licença, maternidade e paternidade. também conhecido como Lei Rubi. Mas eu queria dizer, deputada Renata, a Vossa Excelência falou de vários temas que eu concordo com todos eles. Uma pauta cada vez pior, primeiro privatização das praias, depois criminalização das meninas vítimas e agora essa anistia em relação a quem descumpriu a cota de mulheres e de negros. Então, a gente consegue um avanço metade, falta o cúmprice lá no Congresso, e agora querem fazer o anticúmprice, que é perdoar quem não cumpre, ou seja, tornar sem efeito avanços históricos. Na PEC das praias da privatização, eles deram uma recuada, não esperaram. Deputada Carrum, seja breve, que a fala é da deputada Renata. nessa outra que a Vossa Excelência falou com toda razão, viu hipérfida o PL contra as mulheres e agora essa anistia que realmente tenta apagar aquilo que foi conquistado. E eu acho que nessa vão ter que recuar também, como recuaram nas outras duas. Parabéns por sua postura e pela aprovação da lei que leva o nome de uma futura guerreira. Muito obrigada, deputado Carlos Bink. Sem dúvida nenhuma, é uma vitória. É uma vitória do Parlamento Fluminense em garantir que as mulheres que aqui estão e que as mulheres que desejam aqui estar possam ter a sua possibilidade de maternar, de puerpério garantida quando esse já é um direito previsto na nossa Constituição, previsto em leis brasileiras. Então, não queremos privilégios, o que queremos é direitos iguais para todas as mulheres, seja em quais espaços essas mulheres desejam estar. Então, estar no Parlamento é sim ter a possibilidade e a garantia de que vai gerar uma criança no seu ventre, mas que não será punida por isso. Isso é um debate importante, senhora presidenta. Então, fica aqui o meu agradecimento em especial ao presidente Rodrigo Bacelar que se dedicou para que a gente pudesse. Óbvio, esse foi um projeto de resolução que nós apresentamos lá atrás, em 2019, ou seja, cinco anos que a gente espera e, de novo, espera e espera e espera para que a gente possa avançar nos direitos das mulheres. Mas a gente está cansado de esperar. a gente quer que os direitos das mulheres sejam algo efetivo e afetivo também, senhora presidente, porque eu falo muito que a gente faz a política do afeto. A política do afeto não é só o abraçar, não é só o beijar. A política do afeto é se deixar afetar pela dor do outro. Quem deixa de se afetar pela dor de uma mulher que foi estuprada e que, assim, quer interromper uma gravidez que, indesejada e de tamanha violência, se deixou desumanizar diante da dor dessa mulher. Então, sigamos, senhora presidenta, por todas as nossas mulheres, sigamos na luta e uma homenagem aqui especial à minha filha, a Rubi. Obrigada, presidente. Deputada Renata, parabéns. Gostaria de solicitar a vossa excelência se fosse possível abrir a coautoria para as deputadas da bancada feminina para que a gente possa cada vez mais reforçar essa política, reforçar essas trincheiras, é claro, para as deputadas que assim desejarem e dizer que a gente precisa estar sim, sempre atentos, que pena que a lei veio depois que eu já tive o meu filho do coração, não tirei licença maternidade, mas trazia ele para cima e para baixo todos os dias, nos espaços que a gente precisava trabalhar porque não tinha licença maternidade e nem paternidade, graças a Deus que a gente avança, se a gente puder abrir, se vossa excelência permitir, e aproveitando que está dentro da discussão, deputada Renata, aqui parabenizar a ação da polícia hoje que prendeu um homem por nome de Tiago dos Santos Silva que foi identificado num trem em Madureira, na estação de Madureira, ejaculando em uma mulher, ejaculando, mais uma vez, uma mulher sendo tentada, tentaram tirar o seu direito de vir, violando e violentando essa mulher de forma cruel, um homem descompensado, um homem marginalizado, que não tem princípios algum, ejacular em uma mulher, a moça tem 25 anos e passou por esse constrangimento, essa humilhação dentro de um vagão de trem, então a gente precisa intensificar cada vez mais, colocar mais rigor para que as mulheres sejam respeitadas no óbvio, que é no seu direito de ir e vir, de usar um equipamento público, que é o trem, sem ser abusada, estuprada, violentada, no seu direito base lá, então a gente parabeniza a ação rápida da polícia que prendeu esse indivíduo e que sirva de exemplo, porque a população está de olho, deputada Dani, nós estamos de olho, as mulheres, os homens de bem, os homens que respeitam as mulheres estão de olho, nós vamos avançar, assim como o nosso presidente Rodrigo Bacelar, que é um homem de olho, atento às políticas das mulheres, também nos presenteou com essa lei, a lei Rubi, essa princesinha que vai nascer aí, em breve vai estar aqui e você vai poder amamentar, desfrutar da sua maternidade. Muito obrigada, senhora presidenta, deputada Tia Ju, sem dúvida nenhuma, está aberta com a autoria para todas as deputadas e deputados que assim desejarem, será uma honra recebê-los como coautores num projeto de lei que marca a história da luta das mulheres, também dentro do parlamento. E, senhora presidenta, aproveito para convidar os deputados e as deputadas para o chá de bebê da Rubi, que faremos na próxima terça-feira, antes do plenário, justamente para celebrar a vida que está chegando com muito amor, com muito carinho, mas também com renovação da esperança. E Rubi é essa pedra preciosa, vermelha, que é a cor do amor, da paixão, mas também é a cor da revolução. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Dani. Opa, aqui também para declarar voto, elogiar a resiliência aqui da deputada Renata Souza para trazer esse projeto à pauta. A tramitação dele começou, foi em maio, não é, Renata? E durante esses meses, até uma defesa da própria autora, que não legislava em causa própria, porque já fazia a defesa do projeto e da trazida para a pauta antes da gestação da Rubi, mas que Rubi mostra uma militância também, contribuindo hoje para que a gente torne realidade e aprove esse projeto que tramita na Casa desde 2019. Sabemos que falar de direitos para nós, deputados e deputadas, é uma matéria complicada, em que pese às lutas que fazemos para estar aqui nesse parlamento, é complexo, porque falamos de uma categoria que ganha, o nosso salário vem diretamente da contribuição do imposto dos trabalhadores. Então, muitas vezes, nós não temos determinados direitos trabalhistas, justamente porque não nos igualamos à categoria dos trabalhadores. Nós somos membros de poder. Mas, no entanto, a gente deva, sim, se levantar contra as injustiças. A gente sabe que a ausência da licença aqui prejudicava diretamente a atuação das deputadas. E nós fizemos, desde 2019, Renata, com o Tia Ju, com o Regiane, o debate da participação, Dani, de nós, mulheres, nessa casa, como não havia. Até para nós mudarmos para esse plenário, o debate nosso era ter que ter um banheiro feminino agora, que não é mais um único banheiro, um único sanitário no plenário inteiro, que era utilizado por todas. Então, até a arquitetura da casa, o regimento, ele vai se adequando de acordo com as nossas lutas aqui, e ter essa licença maternidade hoje não é um privilégio, mas garantir um fortalecimento da participação, especialmente das mulheres aqui, ou mesmo dos homens trans, nesse espaço do parlamento. Então, Renata, parabéns. Queria também pedir a coautoria e queria só aqui, ao final, anunciar, senhora presidenta, que a gente acabou de protocolar aqui, depois do sucesso da lei que a gente aprovou nessa casa, do hip hop nas escolas, onde diariamente o nosso gabinete é procurado por direções escolares, por estudantes, para fazer a aplicabilidade dessa lei, e nós fomos desafiados a ir além. E agora a gente protocolou um projeto da cultura popular nas escolas. Estive há duas semanas em Valença, conversei com diversos mestres da cultura popular, mestre Pantera, que acumula diversos saberes e aprendizagens, como da música e do artesanato, inteligentíssimo. E o mestre nos deu uma aula de como produzir instrumentos e sons a partir de materiais que, por vezes, a gente considera descartáveis, ou seja, folhas de bananeira, folhas de coco, materiais orgânicos para a produção de instrumentos que são da nossa cultura tradicional aqui. Então, pensar, por que não essas oficinas também dentro das escolas, também para a nossa juventude, como uma ferramenta de combate à evasão, de garantia da participação dos estudantes, da garantia do ensino e aprendizagem para a nossa juventude e do exercício pleno da cidadania. Então, conseguimos aqui protocolar e vamos acompanhar a tramitação com expectativa de também criar o programa da cultura popular nas escolas. presidenta, brevemente para parabenizar a autora do projeto, Renata Souza, que sempre foi uma mulher que militou em defesa de todas as mulheridades e a maternidade só a fez reafirmar esse compromisso e o projeto de resolução de autoria da deputada, ele é muito meritório, especialmente para as deputadas e para os deputados homens trans. Ele vai, no sentido daquilo que a deputada Dani Monteiro afirmou, de consolidar a presença das mulheres nessa casa e a gente sabe que a licença maternidade e a licença paternidade é fundamental para que nós vicejemos os nossos direitos garantidos de mulheres gestantes, de homens transgestantes também, mas, sobretudo, das adotantes e daquelas que porventura passem por perda gestacional. Garantir este momento que entrega para as deputadas em exercício e também para os deputados em exercício uma gestação e uma maternidade tranquila é fundamental para todas as mulheres para o Parlamento Fluminense. Também, entendendo este direito estendido como licença paternidade afirmado no projeto de resolução, impacta, inclusive, a vida de mulheres que sejam casadas com parlamentares e vai muito no sentido da afirmação do cuidado como uma responsabilidade de todos aqueles que estão diretamente implicados no crescimento saudável das crianças. Então, parabéns, Renata Souza, pelo projeto e é um projeto que eu gostaria também de pedir coautoria. Muito obrigada. Obrigada, deputada Dane. Não havendo mais quem queira discutir a declaração de voto, eu pediria só brevidade porque as declarações estão muito longas e aí vai se passando o tempo e a gente não consegue votar as demais propostas. Vai ser mais breve do que o seu chamado, presidenta. Primeiro é saudar a deputada Renata Souza por esse importante projeto de resolução e dizer o seguinte, vejamos que esse projeto de resolução, nosso 71º deputado Marquinho, ele é de 2019, ou seja, a deputada fez esse projeto não levando em consideração a situação que ela está hoje e é um projeto de resolução importante que muda a casa legislativa naquilo que é fundamental que é o direito das mulheres e também há uma paternidade ativa para os seus parlamentares. Então, quero parabenizar a deputada Renata Souza, desde já, se for possível, quero também a coautoria do projeto e vamos à votação, vamos à aprovação. Obrigado. Pela ordem, presidente. O projeto já foi aprovado e a deputada Renata Souza abriu coautoria para quem quiser. Então, a deputada Dani já está inscrita, a deputada Marta Rocha, o deputado Tande, a deputada Lucinha, a deputada Dani Monteiro, a deputada Índia Armelal, o deputado Valdo Seaza, o deputado Vinícius, o TH não pode porque ele é de 2019, o TH, e aí, de 2019, a Índia também não pode. A gente vai filtrar aqui, podendo, podendo, a gente vai fazer. O deputado ali, o Hélito José, deputado Valdecida Saúde, deputado, quem mais que levantou a mão? Nós vamos sondar. Podendo, a deputada Índia, o deputado TH também, é, entra. Ah, o deputado Carlos Mink, deputado Jair Bittencourt, pode não, deputado? Presidente, vim aqui ontem, infelizmente, eu tive uma agenda em Brasília, não pude estar presente na medalha tiradente que eu propus aqui para o deputado Chico Machado, mas eu vim aqui só parabenizar esse deputado com o qual eu tive a honra de dar a medalha tiradente para ele e que foi aprovada aqui com os demais pares, mais colegas aqui da casa. E aqui só agradecer os colegas, né, e também dizer que na política a gente também se faz amigo, né, graças a Deus eu tenho construído uma amizade aqui dentro dessa casa com vários parlamentares, amizades essas que a gente vai levar para a vida, é o que importa nesse momento, é o que a gente leva da vida, é a construção de amizades que a gente faz. E quero aqui parabenizar o meu amigo Vinícius Cosolino, esse grande deputado chegou aqui, mostrou o seu potencial, sua sabedoria, né, quero agradecer o deputado também pela amizade que nós construímos, Vinícius, e dizer que você aqui nessa casa hoje, você é um cara muito benquista e muito preparado para estar nessa posição como deputado estadual. A presidência gostaria de chamar os trabalhos à ordem e votar o projeto 275 de 2023 de minha autoria, o projeto havia recebido uma emenda e o deputado Luiz Paulo retirou a emenda e a gente vai votar o, não, é o meu, o projeto de lei 275 de 2023 de minha autoria que cria o dia estadual da mulher. Os senhores que aprovam perguntam-se como estão. Aprovado. Vai. Autógrafo. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 755 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 8.152 de 5 de novembro de 2018 e revoga a lei 3.771 de 11 de janeiro de 2002 para dispor sobre a revista de objetos para ingressos nas instituições bancárias na forma que menciona parecidas das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade Defesa do Consumidor favorável Segurança Pública Assuntos de Polícia favorável de Economia Indústria e Comércio favorável Orçamento Finanças e Ação Financeira e Controle favorável Relator Deputado Max Leme Felipe Pobel Bruno Dauari Célio Jordão e Carlos Macedo Em discussão não havendo quem quer discutir a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões Anuncio projeto de lei número 1268 de 23 de autoria deputada Élica Taquimoto que declara a casa de leituras gregas e troianas patrimônio cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com a emenda de cultura favorável com a emenda da comissão de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável Relator Deputados Verônica Lima Chico Machado e Renato Machado em discussão não havendo o que era discutir encerrado a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam e mandam-se como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam e mandam-se como estão aprovado vai para a redação do vencido para declaração de voto a autora da perdão a deputada Dani Balbo queria parabenizar a deputada Élica Taquimoto essa casa de leitura se destaca como uma das mais importantes situada no município de resende torná-la patrimônio cultural é não só caminhar no sentido da valorização da leitura e da formação de cidadãs e cidadãos leitores mas também da afirmação daquilo que essa casa tem promovido nos últimos anos como super importante para a manutenção da nossa tradição que é uma tradição que é multicultural que é sobretudo pautada também pela mitologia e pelas expressões de cultura de matriz africana indígenas de povos tradicionais mas também é uma casa de tradição grega e romana e a casa tem se destacado também não só como um sebo e uma livraria mas como uma das mais importantes tradutoras autônomas e independentes nós que trabalhamos com a literatura e o texto original sabemos que a tradução autônoma e independente é aquela que entrega mais qualidade para o mercado editorial de textos dessa tradição grega da tradição dos dramaturgos e dramaturgas gregas então a casa já apresentou traduções alternativas e muito bem fundamentadas da Ilíada da Odisseia das tragédias do Hésculo do Sófocles enfim parabenizar a deputada da Élica Takimoto pela iniciativa e pedir a deputada com autoria deputado Tandi presidente a instituição declarada patrimônio cultural e turístico do estado do Rio fica localizada na esquina da minha casa então eu sou testemunha do trabalho realizado lá é um bastião da literatura e da cultura não só em Resente mas no sul fluminense então eu também queria parabenizar muito minha amiga deputada Élica Takimoto e solicitar com autoria também Tandi Vieira anuncio projeto de lei número 2538 de 23 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.645 de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do padre pareceres da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade relatou deputado doutor doutor Serginho discussão não havendo quem queira discutir encerrado discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em primeira retorno em segunda o autor para declaração de voto já parabenizando que a gente não tinha o dia do padre no calendário É verdade Presidente Aju primeiro agradecer aos pares pela votação pela por esse por a inclusão no dia do dia do padre no nosso calendário estadual é uma homenagem fazendo referência a São João Maria Vianney que é o patrono dos sacerdotes então aqui vai uma singela homenagem a lembrança deste que é sem dúvida nenhuma uma figura tão importante para os católicos e para toda a nossa cultura aqui carioca fluminense e também nacional então celebramos então dia 4 agora também no calendário estadual o dia do padre muito obrigado Senhora Presidente para declarar Desculpa Vinícius a deputada Lucinha pediu coautoria eu quero abrir também a coautoria para os deputados que quiserem Deputado Vinícius deputada Marta Rocha deputado Tande deputado Dionísio Dionísio Lins deputada Lucinha Lucinha Tande Marta Rocha Dionísio o deputado Caiado Caiado ah o deputado Jari também deputado Jari também o Marquinho está perguntando aqui se o Caiado vai na igreja aí ele tem que perguntar o Caiado mesmo eu sei que a Marta Rocha vai na igreja é fidedigna anuncio projeto de lei número 2647 a deputado Vinícius perdão eu gostaria senhora presidente de parabenizar o deputado Fred Pacheco agradecer pela coautoria e dizer que além do dia do padre no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro nós também precisamos seria de bom tom criar aqui nessa casa algum prêmio alguma moção para homenagear os padres sobretudo os que os líderes religiosos que ainda não possuem algum segmento de representação no rol das homenagens deputado Fred Pacheco eu apresentei por isso um projeto de resolução para poder reconhecer os padres que tenham agido em benefício do estado do Rio de Janeiro então fica aqui os meus parabéns e dizendo que nós precisamos criar aqui se tivermos claro o apoio do nosso presidente Rodrigo Bacelar uma comenda para homenagear os padres que tanto merecem anuncia presidente o deputado Chico Machado também pediu para incluí-lo como deputado Chico Machado também quer ser incluído na coautoria do projeto do dia do padre deputado anuncio projeto de lei número 264723 de autoria do deputado Carlos Macedo que altera a lei 5.645 de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro incluindo o patronato regio ao Real Clube de Regatas do Vasco da Gama pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade de Esporte e Lazer favorável relator deputado Felipe Honraves em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam o mando de comissão aprovado em primeiro retorna em segunda anuncio em discussão única indicação legislativa no 277 de 2024 de autoria da deputada Marina do MST que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado Cláudio Monfim de Castro e Silva o envio de mensagens dispondo sobre a criação se aumento de despesa do cargo de professor indígena efetivo e cargos afins no quadro da Secretaria Estadual de Educação Seduc e da outras providências pareceres da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Honraves em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam o mando de comissão aprovado vai a publicação deputada Dani Balbe para declaração de voto vou tentar ser breve presidenta mas queria parabenizar a autora do projeto deputada Marina do MST o envio dessa mensagem na realidade é uma demanda de algumas escolas que já adotam ensino em localidades de reserva ambiental e de manutenção reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação e também pela Secretaria de Ciência e Tecnologia naquilo que se aplica da continuidade da preservação das tradições indígenas assentadas aqui na região do Estado do Rio de Janeiro especialmente a escola localizada no território de Angra dos Reis que passa há algum tempo por uma série de dificuldades dentre elas a necessidade de contratação de profissionais gestados naquela comunidade reconhecidos os seus saberes tradicionais incluídos no rol da matriz curricular então é uma vitória inegável daquela comunidade capitaneada pela querida deputada Marina do MST gostaria de pedir coautoria e para não me estender já me adiantando aqui quebrando um pouco a formalidade dos protocolos dessa casa queria também parabenizar a deputada Verônica Lima pela próxima pelo próximo projeto de pauta que é a indicação legislativa 285 de 2024 que apresenta ao governador a disponibilidade da criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no município de Friburgo também no sentido aí da valorização do território e da diversidade regional do estado do Rio de Janeiro e da preocupação da formação técnica adequada para lidar com os eventos de emergência climática passando pela preservação dos biomas e pela valorização da agricultura autóctone que está diretamente ligada também à agroecologia à agricultura familiar que são um dos pilares da preservação ambiental no enfrentamento das emergências climáticas e na responsabilização do poder legislativo articulada com a formação técnica e com o compromisso das estruturas de ciência tecnologia e formação para as próximas gerações então parabenizar Marina do MST e Verônica Lima no mesmo movimento obrigada deputada anuncio indicação legislativa número 285 de 2024 de autoreza deputada Verônica Lima que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro envio de mensagens dispondo sobre a criação da escola técnica de agrologia e meio ambiente no estado no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro no município de Nova Friburgo para esterir a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneça com a missão aprovado vai a publicação anuncio te ajudo presidente pela ordem gentileza rapidamente eu queria saudar dois assuntos rapidinho saudar nosso querido deputado Fred Pacheco e o conselheiro Márcio Pacheco pelo recebimento da medalha Pedro Ernesto muito merecida e deixar aqui corroborado no plenário de ontem eu não estava presencialmente no plenário o meu apoiamento total ao debate sobre a questão do leite no estado do Rio de Janeiro faço coro com o deputado Bruno Boareto André Correia com o presidente Rodrigo Bacelar para buscarmos um entendimento com o governo do estado a esse verdadeiro absurdo que está acontecendo com as indústrias e cooperativas do leite do nosso estado em desfavor das indústrias do estado e em favor das indústrias de outros estados do Brasil sendo o estado do Rio o segundo maior consumidor onde nós produzimos apenas 500 milhões de litros ano e consumimos 2,5 bilhões de litros então precisa ser revisto nós tivemos um pré-entendimento com o governador Cláudio Castro conduzido pelo nosso presidente Rodrigo Bacelar e tenho certeza que vamos chegar a um bom termo preservando o produtor rural produtor de leite que é o sofrido dessa história e das pequenas indústrias e cooperativas de leite do estado do Rio de Janeiro obrigado minha presidente obrigado deputada anuncio indicação legislativa número 290 de 2024 de autoria deputada Dani Monteiro Dani Balbi Elica Taquimoto que solicita serentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao presidente da fundação CCERJ e ao secretário de trabalho e renda o envio de mensagens dispondo sobre a instituição de aplicativo público de entrega de alimentos para pronto consumo delivery em geral e transporte individual passageiro questão de ordem senhora presidenta então aqui temos duas autoras dessa indicação deputada Dani Monteiro deputada Dani Balbi a gente fez junto das nossas comissões comissões do trabalho direitos humanos e também com a deputada Elica uma audiência pública no dia 17 de maio sobre esse tema essa indicação é muito simples ela é uma indicação legislativa eu posso só terminar de cantar não justamente é porque o parecer a gente diverge do parecer do relator o parecer transformou ela em indicação simples só que a gente acredita que tem escopo técnico para se manter como uma indicação legislativa e é um dos encaminhamentos da nossa audiência pública a gente queria esclarecimento porque como a gente também não tem acesso ao parecer da comissão não ficou claro a gente só manda na indicação pedindo que o governador se ele quiser nas suas atribuições de executivo crie um aplicativo do estado para também estar no mercado contratando esses entregadores se o governador não achar pertinente é um direito reservado ao executivo mas também é um direito nosso fazer uma indicação legislativa a ele então a gente pediu a questão de ordem para antes de ser cantado e votado o parecer ter esse esclarecimento é deputada Dani as duas Dani Dani Balbo e Dani Monteiro nós iremos remeter novamente a CCJ para uma melhor análise então a presidência remete para perdão para a comissão de indicação legislativa vamos remetê-la para uma melhor análise para a permanência na forma e nos moldes que foi apresentado pode ser assim então a presidência remete novamente a comissão de indicação legislativa a indicação número 290 de 2024 anuncio indicação legislativa número 293 de 2024 de autoria de deputada Carla Machado que é o seletíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro providências para desobstrução e limpeza da RJ 2004 no trecho entre a localização entre a localidade de deserto feliz em São Francisco de Itabapuana e a BR-101 quilômetro 19 no município de Campos de Goitacazes parecesse as comissões de indicação legislativa pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a proposta será reenviada em votação o parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam mas como estão aprovados retornam o autor para a elaboração da indicação simples anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno entre a imitação ordinária e a primeira discussão ao projeto de lei número 6128 de 22 de autoria do deputado doutor Serginho que dispõe sobre a isenção de pedágio no âmbito do estado do Rio de Janeiro após profissionais taxistas credenciados e devidamente reconhecidos no extremo da lei estadual número 6.504 de 16 de agosto de 2013 pendentes e pareceres das comissões de condição de justiça transporte de trabalho legislação social segurança social assuntos municipais desenvolvimento regional de economia indústria comércio orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de construção justiça deputado Rodrigo Amorim presidente queria fazer um encaminhamento a vossa excelência um requerimento na verdade há alguns projetos na casa que versam sobre isenção de pedágio há outros projetos que já receberam parecer na CCJ sobre a inconstitucionalidade então há dúvida sobre a inconstitucionalidade há dúvida sobre prejudicabilidade em relação a outros projetos então fazer um requerimento a vossa excelência com o compromisso de devolver de novo a pauta se a vossa excelência pode remeter para a CCJ eu me comprometo de pautar na próxima quarta-feira e já liberar imediatamente para o regresso ao plenário se a vossa excelência deferir por favor a presidência defere o pedido de vossa excelência anuncio projeto de lei número 3.3.23.24 de autoridade do deputado doutor Pedro Ricardo e Vinícius Cosolino que dispõe sobre a multa as empresas que contratarem motociclistas com equipamentos de descargas irregulares ou adulterados no estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de condição de justiça transporte defesa do meio ambiente economia indústria e comércio orçamento financeiro financeiro e controle para mim te parecer pela constituição de justiça deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade presidente pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Rosenberg Reis deputado Renato Jordi deputado Giovanni Ratinho deputado Márcio Canella deputado Jorge Felipe Neto deputado Márcio Alberto Gisele Monteiro Andresinho Siciliano a presidência designa relator especial deputado Vinícius Consolino é autor do projeto né deputado Carlos Mink relator especial presidenta Tia Ju eu estou relatando por qual comissão pela comissão de transportes então eu acompanho o parecer da CCJ obrigado saudando os autores pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Jorge Felipe Neto deputado Felipinho Raves acompanha a CCJ presidente pela comissão de economia indústria comércio deputado Celia Jordão deputado Vinícius Consolino não pode que é autor não é autor não pode deputado 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 a Dani Balbi não estava aqui agora Tiago Rangel parecer emite parecer favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho Renato Miranda deputado Andresinho Siliano deputado Cláudio Caiado deputada Renata Souza favorável senhora presidenta com os pareceres emitidos em discussão em votação não pessoas que aprovam mas como estão aprovado de primeira retorna segunda para declaração de voto deputado Vinícius Consolino senhora presidente tem crescido em nosso estado o número de motoqueiros que andam com os seus escapamentos adulterados o que causa incômodo barulho o que tira o sossego da população em diversas horas do dia seja no almoço seja no ambiente escolar seja durante o repouso noturno então nada mais justo do que combater o que está em desacordo com o código de trânsito brasileiro aqui no parlamento estadual nós obviamente não podemos legislar sobre direito de trânsito porque essa é uma competência privativa da união mas nós podemos legislar sobre o direito consumerista e todos nós que frequentamos as ruas todos nós que somos membros da sociedade somos consumidores por equiparação daquelas empresas que não cumprem com a sua responsabilidade e contratam motoboys enfim trabalhadores que utilizam Oi voltou todos nós temos somos consumidores por equiparação dessas empresas que infelizmente contribuem para a poluição sonora e também para a poluição ambiental vez que o cano de descarga adulterado ele emite maior quantidade de poluentes na atmosfera então isso não se trata de não resguardar direitos trabalhistas pelo contrário o trabalhador que cumpre com as suas obrigações o trabalhador que tem uma moto adequada ao código de trânsito brasileiro isso é algo completamente simplório não tem nada demais nisso porque as opções de trabalho elas vão continuar surgindo desde que o motoqueiro esteja enquadrado com o escapamento no código de trânsito então é dever do estado deputado carlos minck garantir a o sossego vossa excelência que é um ambientalista sabe que é dever garantir o sossego e também contribuir para a diminuição da poluição atmosférica muito obrigado presidenta tia ju carlos minck não também declarar eu votei favorável a esse projeto 3323 dos deputados pedro ricardo e vinícius cosolino que querem no fundo controlar o equipamento de descarga irregular das motos no rio de janeiro das motocicletas queria dizer deputado cosolino vossa excelência foi feliz porque as principais poluições no meio urbano são a poluição sonora e a poluição atmosférica a poluição atmosférica ela além de afetar o clima afeta os pulmões das pessoas os olhos a pele e a poluição sonora acaba com estímpanos ensurdece a população os porteiros que estão na rua o tempo todo a gente fez teste de audiometria 30% tem surdez parcial por causa não só das motos claro motos ônibus carros então nós temos que incentivar cada vez mais o transporte sob trilhos trem e metrô bicicletas e barcas a integração dos transportes os ônibus com biodiesel com bioetanol e controlar a poluição sonora e a poluição atmosférica vossa excelência foi feliz em criar um olhar específico em relação a questão das motos isso deve valer claro para todos os meios de transporte mas esse foco é importante porque a cada vez mais muitos dos entregadores são forçados atravessarem sinal e tudo porque eles ganham por entrega então ficam numa situação de vulnerabilidade acabam começando a acelerar antes do sinal abrir e vão já em frente e quando isso está descalibrado e desregulado como é o projeto de vossa excelência isso só acentua tudo então votei conscientemente e lhe parabenizo por esse projeto não havendo mais quem clara declarar voto e não havendo mais nada a tratar na aula do dia declaro encerrada a presente sessão não havendo oradores inscritos expediente final declaro encerrada a sessão também de expediente final tenham todos uma boa tarde a sessão